Que delícia, a sexta-feira chegou, SBT e você está ao vivo, estamos no ar direto de São José do Rio Preto e hoje tem muita coisa boa no programa, olha, nós fomos até a Santa Casa de São José do Rio Preto conferir uma superação muito especial em prol do Outubro Rosa e você vai conferir junto com a gente e ainda vamos rever os melhores momentos da semana. Além disso, tem samba pop com o Grupo Louca, a gente vai sambar junto aqui e também o projeto Olhar Marginal e ela, claro, maravilhosa, que já está aqui comigo no estúdio, completando 38 anos de colunismo e eu tenho a honra de estar com ela no estúdio hoje, a nossa querida amiga Sida Karan. É hoje, o SBT e você começa agora com ela, juntinho com a gente. Ai, que delícia! Nossa, de surpresa! Obrigada, amor! Estalado em você ontem, está aí. Nossa, nem esperava tanto, obrigada, querida. Imagina, são algumas fotinhos aí. Sempre tão carinhosa comigo, muito obrigada, olha. Sida, mandei um beijo para você no programa de ontem. Deixei emocionada, mas me contaram, viu? Ontem eu fui no meu evento à noite e falei, Sida, você viu aí, infelizmente não deu para eu ver, mas as pessoas viram, isso que é importante, viram e comentaram. E eu estou aqui agora pessoalmente para te falar os meus parabéns, porque não é fácil, a gente sabe, principalmente no meio que a gente trabalha, ficar 38 anos fazendo sucesso e sendo querida como você é. Sem interrupção. Sem interrupção e sendo querida em qualquer lugar que você chega. Não, não é não, porque eu sei que todo mundo te adora nessa cidade. E eu me sinto honrada em poder estar do seu lado e poder te chamar de madrinha. Ai, que linda! Quem sou eu para ser madrinha de Mira Filizola? Parabéns, viu, Sida, de coração mesmo, tá? Muito obrigada. 38 anos, então. Eu quero só que Deus continue me dando saúde. Vai dar. Porque eu tenho muita disposição, você vê agora a minha nova empreitada, é que eu estou assinando, voltei a assinar uma coluna no jornal impresso, no jornal de hoje, desde a semana retrasada. Então eu estou assim, muito feliz, porque eu já tinha a coluna no site. Então, de repente, só mudar um pouquinho, vai para o jornal, ficou legal. Gostoso. Estou contente e a gente está aí torcendo para mim mesmo. E os preparativos da festa, como é que estão? Festa, menina, os convites estão assim, acabando, graças a Deus. Que beleza. Eu, na minha festa, uma coisa que eu primo muito, não é quantidade de pessoas. Para começar, o Bife Emanuel Carlos não comporta mais de 500 pessoas. Comporta assim, apertado, mas eu não quero isso. Então vai ser em torno de 500 pessoas. Show. É, mas o pessoal está agitado, agitando o comércio local, porque as lojas de roupas, principalmente de vestidos para a festa, está assim, então, um grande movimento, em época que a gente não estava nem esperando, porque é a partir do dia 15 de novembro, dezembro, que as coisas melhoram, né? Mas já estou antecipando. Que gostoso. É tão bom, né? Ontem mesmo eu soube, através do Renê Cruzes, lá do Luiz de Saquetim. Aliás, ele vai te vestir. Ele quer falar, Renê, pode me esperar, que essa semana eu vou passar aí, viu? É, então ele vai vestir você, ele vai vestir a, acho que mais a Andréa Ferreira, vai vestir a Thaís Celentano. Ótimo. Elas vão estar abafando lá. Uh, lindas. Depois a gente tira uma bela foto e mostra o vestido. Exatamente. Para todo mundo ver. Exatamente. Bom, vamos às novidades? Vamos lá, bora. Bom, hoje, você sabe, vai ter um grande espetáculo lá no Bifevo da Conte, que a Unimed comemora 45 anos, e o show, né? O show do seu parente. Meu parente. É, o Tiago Abravanel. Já que eu sou a filha do Silvio Santos, né? Exatamente. Então, hoje você é a tia dele. Eu sou a tia dele, Tiago. Vou lá prestigiar meu sobrinho. É que as pessoas, para quem não sabe, as pessoas acham que a Mira, é porque ela é bonita, ela até parece um pouco com as filhas do Silvio Santos. As pessoas acham que a Mira é a filha do Silvio Santos. E eu estou confirmando ultimamente. Ah, é, Silvio? As pessoas me perguntam se der verdade. Eu falei, é. Ela não é herdeira dele ainda, mas poderá ser. Também sou adotada. Adotou. Mas as filhas adotadas também herdam. Então, né? Ah, então. Oh, meu Deus. Você está contada lá para ser filha do Silvio Santos. Só ele que não sabe. Uma pequena porcentagem. Só falta ele. Só falta avisar ele agora. Ele não sabe. Então, 45 anos da Unimed. Quero cumprimentar toda a diretoria que é presidida pelo nosso querido amigo Zerati. E o Zerati é uma pessoa, Miguelzinho, uma pessoa muito querida nossa. Então, é isso aí. Obrigada pelo convite. A noite estaremos lá. Se Deus quiser, né? Bom, o Almir Sater vai estar aqui em Rio Preto. Vai estar aqui no dia 29 de outubro, semana que vem. Ele vai estar lá no buffet Vila Rica Eventos. Aliás, disse que está sendo uma procura muito grande por convite. Então, acho que vai ser um grande show. E nesse sábado também, amanhã, a diretoria que é presidida pelo Antônio Carlos Bittar, do Clube Monte Líbano, vai estar promovendo a noite, que é uma noite dedicada ao Dia do Líbano. Então, nós vamos ter buffet do Félix Petróleo, vai assinar um delicioso cardápio árabe. Vamos ter dança do ventre. E essa dança do ventre são de bailarinas lá do próprio clube. Uau! É isso, é uma beleza, um evento bonito, um evento já tradicional da diretoria social do clube. Bom, e a FACERES, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto, vai promover nos dias 23, 24 e 25, quer dizer que nesse final de semana e no começo da outra, muitas atividades para o câncer de mama. Aproveitando o finalzinho do outubro rosa. Aproveitando o mês do outubro rosa. E o grupo de líderes empresariais, o LIDE, vai promover na próxima segunda-feira mais um encontro. E esse encontro vai ser lá no buffet do Vitória, Espaço Vitória. E na oportunidade, o jornalista e economista Luiz Arthur Nogueira vai proferir uma palestra. E o doutor Domingo Marcolino Braile recebe uma homenagem como uma pessoa de destaque da cidade. É semana, há uns dias atrás, a Adriana Neves recebeu, quando a Luísa Trajano esteve aqui. E agora vai ser o doutor Domingo Braile. Bacana. Então, é. E o LITS Dance vai acontecer no Automóvel Clube amanhã. E o DJ, o Cláudio Goraebi, é que vai estar no comando desse evento. E a artista plástica Norma Vilar está promovendo, no dia 26 de outubro, uma exposição no Espaço Cultural lá do Iguatemi. Então, a Norma Vilar é uma artista... Você conhece? Conheço, ela veio aqui no programa já. É uma graça de pessoa talentosíssima. Demais, demais. Então... Um beijo, Norma, para você. Então, e... Bom, agora nós vamos ter também no dia... Quer dizer que é hoje. Não, amanhã. 22. Acabaram até de citar aí, que é a Caravana da Cidadania, né? Que a CIPO vai promover. Essa caravana também é um evento já tradicional na cidade. Viu? Porque você não morava aqui. É. Na época, quando começou. Já pego. Então, agora você vai... Escuta, como é que foi a Maísa? Ela disse que tinha mais de 2.500 pessoas, né? Ah, é um sucesso. O sucesso, Cida. Foi demais. Mas aonde ela passa, né? A criançada chorando, animada, feliz. Ai, que linda, né? Foi muito gostoso mesmo, o show. Que bom. E no dia 5 de novembro, o Rotary Clube São José do Rio Preto vai promover o Porco na Brasa. Olha, os rotaries de São José do Rio Preto são muito atuantes. Amanhã vai ter o Shopfest, lá no Harmonia, que a semana passada a gente divulgou. E o William, lá da Lacerda Comunicações, que está no comando esse ano. Ele é o presidente do Rotary. Olha. E a gente está aí, né? Um beijo, William. Você quer mais notícia? Eu quero foto também daqui a pouco. Tem mais notícia aí? Tem mais notícia. Então vai, vai mais uma. Então vai acontecer de 21, quer dizer que a partir de hoje, até o dia 29 de outubro, o Festival Literário de Votuporanga. Ah, que legal. Então nós teremos 160 atrações gratuitas. E vai contar com a participação de 15 escritores em atividades diárias. A gente tem muita audiência de Votuporanga. Não, Votuporanga é uma cidade... Bom, eu adoro a região. Eu sempre que posso, eu visito as cidades da região. Eu tenho, por exemplo, eu morei muito tempo em Monte Aprazível. Eu adoro Monte Aprazível, as pessoas de lá. Eu voo muito a Mirassol, que é mais perto daqui. Catanduva, Olímpia. Nossa. E as pessoas são carinhosas, né, Cida? Então, graças a Deus. E toda essa força que eu fiquei conhecida na região, eu devo muito, em primeiro lugar, ao SBT. E depois eu devo ao Diário da Região. Porque o Diário da Região eu fiquei lá 14 anos e meio. E no SBT, no total, deu quase 16. Muito tempo, né, Cida? Então foi muito tempo. E o meu programa, na época, era a uma da tarde, do sábado. Quer dizer que todas as pessoas aguardavam. Ah, que gostoso. E quando eu deixei a emissora, não a primeira, a segunda vez, a primeira vez, o meu programa era de maior audiência na época. Imagina. Essa é a pessoa que é legal. Olha, que gostoso. É, mas agora a gente está aqui voltando. Mas o público não esquece. Não. O carinho permanece. É verdade. Mesmo saindo da TV, o carinho permanece. E não tem coisa melhor do mundo é quando as pessoas... Ontem, por exemplo, eu estive com o pessoal de Nova Granada. Falou para... Ai, que bom te encontrar. Estou vendo você no programa da Mira. Você é querida. Eu falei, não, é o programa do SBT e você. E a Mira que comanda. Você é querida. Então, você veio. E ontem, uma pessoa de Nova Granada. Viu só, que delícia. Isso que é o bom, levar para a vida toda. Bom, vamos ver as fotos do que aconteceu essa semana aqui em São José do Rio Preto. Olha aí. Foi o batizado dessa menina linda. Que coisa linda. O Luiz Henrique Dalu, ele é um empresário do setor moveleiro aqui da região. É um empresário de sucesso. Ele está com a sua netinha e com o seu filho. E aqui o casal foi um batizado chiquérrimo. Linda, linda. Pensa numa coisa chique. Imagina. Acrescenta mais um pouco. E foi lindo. O evento foi chiquérrimo mesmo. Eu adoro coisa chique. Chique e bom gosto é comigo mesmo. Quem é que não gosta? Está aí eu com o Leopoldo Pacheco. O ator. Nós estivemos juntos no final de semana. Ele apresentando uma peça no teatro. É uma graça de pessoa. Fui jantar com ele lá na Casa Beroli. Com ele e com a Regiane. Com a Regiane. Eu nem sei se está aparecendo a Regiane. Acho que eu nem pus a Regiane. Vamos ver. Já é mais... Aí está o comandante, o senhor Isaías. É o comandante da Chiquinha e Sorvetes. E ele também é proprietário da Casa Beroli. Sim, sim. Você conhece ele? Sim. Uma pessoa simpaticíssima. Uma graça. Ele e a mulher. E eles estavam lá recepcionando os artistas. E eu me trouxei lá junto. A Regiane aí. A Regiane com o gerente lá. Que simpática ela. Ela é um doce. E ela daqui de Bacite, a família dela. Os pais, eu adoro eles. Mando um abraço para eles. Uma graça. Eu acho que... Agora teve um casamento dessa menina, Carolina. Que linda. Ela é filha de um médico cardiologista intervencionista aqui de Rio Preto. E foi o casamento dela. E ela é cirurgiã dentista. Então, foi um casamento muito bonito. Está aí o Vralden Porto, ele com a Regina. E o Vralden Porto é que comanda aqui o Foco Xingu. E é um empresário também de muito sucesso aqui da cidade, da região e do Brasil inteiro. Porque ele faz até o Carnaval do Rio... O Réveillon do Rio de Janeiro. Olha! É. É muita gente bonita. Faz também do Casa Grande, lá do Guarujá. Ele que faz o Foco Xingu. Muito bem. Então, e nós vamos ter agora... Ele se apresenta amanhã. Eu disse que um novo formato. O grupo de palhaços Patati Patatá. Ah, então. Acho que a gente vai tentar gravar com eles, Cida. Porque a criançada adora, né? Adora. E a gente vai tentar fazer uma entrevista com eles. Porque são um sucesso, né? Há quantos anos Patati Patatá estão aí e não caem, né? E a criançada adora, né? E vai acontecer no dia 5 de novembro, no Centro de Convenções da CIRP, o segundo congresso de vendas, atendimento e motivação. Entre os palestrantes, teremos lá o Gil Cléa Regina, Nelma Penteado, Valdir Guzmão e William Caldas. E hoje acontece também um evento lá no Rio Preto Shopping, que é Noivas e Festas. Ele teve início ontem e vai até domingo. É um evento onde mostra tudo de festa, de casamento, de tudo que é relacionado a eventos, tá? O Frederico Teber, que é meu colega, o colunista, ele e a Luana Curte, é que estão na organização. E por hoje é só. Hum, é assim, é? É. Por hoje é só. Ok, dona Cida Caramba. Mas vai ter, parece que vai ter mais samba. Porque a gente vai se ver de noite, né? Então tá. E samba vai ter. É, daqui a pouco tem samba, daqui a pouco a gente vai sambar. Mútil, mútil, mútil. Cida, obrigada. Um beijo, meu amor. Parabéns mais uma vez, viu? Por essa linda carreira que você tem. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai falar de grafite, é? Um trabalho lindo que é feito aqui em São José do Rio Preto. E é claro que a gente vai sambar. Tem grupo louca chegando daqui a pouquinho no SBT e você. E claro, um lindo fim de semana pela frente. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. E agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você acha que vale a pena deixar pra depois o sonho que você pode realizar agora? Claro que não, né? Então fique atento aí porque a MRV vai fazer um lançamento perfeito pra você garantir desde já a sua casa própria. Eu estou falando é do Parque Rio Lima. Olha, uma coisa eu posso adiantar pra você já. É a grande oportunidade que você sempre esperou pra comprar o seu AP de dois dormitórios e área de lazer pra tua família toda. E no bairro Jardim Planalto. Então você vai fazer o seguinte, você vai se cadastrar agora mesmo. Não perca essa grande chance. E garanta as condições imperdíveis que só a maior construtora do Brasil pode oferecer pra você. Incluindo subsídios de até 26 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar todas as suas dúvidas e vai se informar ainda mais. Ligando agora no 4004-9000. Olha, 4004-9000. Ou acessar mrv.com.br e vai tirar todas as suas dúvidas. Combinado? E olha, você sabe que o SBT e você gosta muito de fazer o bem e apoiar quem faz o bem. E ontem a Santa Casa de São José do Rio Preto realizou uma ação solidária em prol do Outubro Rosa. Foi muito bacana. Olha, várias funcionárias do hospital realizaram o corte de cabelo e doaram pro projeto Fios de Esperança, que conta com o apoio do SBT e você e do SBT Interior. É emocionante. Dá uma olhada. A gente foi convidada pela Glaucia, né, da parte de administração aqui da Santa Casa, pra trazer o projeto Fios de Esperança, né, apoiar eles também com o processo, né, de doação de cabelo. O que tanto você tá pensando de cortar? Ah, de 20 centímetros a 30 centímetros, sem problemas. O gesto é pequeno, mas acho que a satisfação é bem grande, então valeu a pena sim. Tá certo. Eu tô vendo que você ficou até assustada. Bastante cabelo. Muito cabelo. Atitude simples e rápida, que fez toda a diferença na vida da dona Nadir, que teve câncer de mama, fez todo o tratamento na Santa Casa, um dos locais que ela conseguiu um apoio muito importante. Fica carequinha, dá uma impressão tão difícil de entender. Quando começou a cair o cabelo da senhora, o que a senhora sentiu? Olha, eu senti a última das mulheres, porque eu tinha um cabelinho bonitinho, roladinho, tudo bem cuidadinho, né, e você vê sem cabelo em pouco tempo. Na primeira químio já caiu tudo. Aí, o que eu fiz? Raspei o que tinha, resto, né, uma peruquinha, um lenço, né. Então, que todas as mulheres que têm um cabelinho, mais ou menos, que dá uma peruquinha, faça o que essas meninas estão fazendo aqui hoje, né. Doe. Não fique com dó. Doe. Tá bom? Porque é importantíssimo para aquelas que estão precisando. E a nossa compreensão vai ser uma autoestima muito grande para aquela que está sendo recebida a doação do cabelo. Nós, do hospital aqui da Santa Casa de São José do Rio Preto, somos um serviço, né, de alta complexidade no atendimento em pacientes com câncer. Então, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem que cumprir com essa responsabilidade, tanto social, né, de como fazer essas doações de cabelo que vocês estão vendo, como a responsabilidade preventiva, de realmente de alerta, como essas mulheres vão fazer o diagnóstico, como essas mulheres devem sempre estar olhando para as suas mamas, sempre estar se examinando, para quanto antes o câncer for diagnosticado, maiores as chances de cura. E para a gente isso é muito bom, né, como serviço de alta complexidade de oncologia, ter mais chances desses pacientes ser curados, ter mais chances desses pacientes ter o acesso a esse tratamento e ter acesso a esse diagnóstico, isso para a gente é uma excelência. Então, é isso que a gente quer e é isso que a gente está buscando aqui. E eu quero aproveitar e parabenizar o doutor Nadine Cury, que é o diretor da Santa Casa, tá, pelos mais de 70 cortes realizados e com certeza emocionou muita gente. Parabéns e parabéns aí a todos que participaram do projeto, principalmente quem fez a doação dos cabelos, viu? Foi realmente sensacional e você sabe que o SBT e você apoia o Fios de Esperança todos os dias. Então, com certeza, se você se inspirou, pode procurar a gente no nosso Facebook porque nós somos aqui também um ponto que recolhe os cabelos. E você pode falar também com o seu cabeleireiro, com toda certeza ele vai apoiar você também. E olha, aproveitando, né, a agenda cultural aí que a Cida Caram passou para a gente, eu acabei de receber aqui e quero passar para você também mais um evento. Olha, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Acabei de receber no meu WhatsApp aqui, palestra com o Steven Dubner, 27 de outubro, às 20 horas, no Clube Quinta do Golfe. Tá, os convites, eu vou passar o telefone aqui para você, depois eu coloco no meu Facebook. É o 3201-1510, a renda em prol da ACD de São José do Rio Preto, com total apoio do SBT do Bem. Então, vou repetir para você uma palestra incrível do Steven Dubner, 27 de outubro, às 20 horas, no Clube Quinta do Golfe. Convites no 3201-1510. Uma palestra imperdível e o bom que é beneficente em prol da ACD de São José do Rio Preto, ok? Depois eu vou colocar mais detalhes no meu Facebook para você, vou compartilhar e eu acho muito bacana a gente participar, porque o apoio é do SBT do Bem e aí a gente aproveita e ajuda as crianças também. Combinado? E agora eu vou bater um papo muito bacana com a minha convidada que já está aqui, que é a Laura de Paula Barbeiro, artista plástica que trabalha com grafite. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Miriam. Obrigada pelo convite. Incrível o seu trabalho. Obrigada a você por ter vindo. Gostei demais, já vi suas fotos, já vi nas ruas também. E olha, me explica um pouquinho mais o que é o projeto marginal, é isso? Olhar marginal. Olhar marginal. Isso. O projeto surgiu de uma afinidade entre as minhas ilustrações e os raicais, que são algumas poesias de um amigo meu que chama o Biratã do Brasil. O Bira, como eu chamo ele, ele tem um livro que se chama Raicai na Marginal Arthur Nonato. E a gente fez uma parceria e eu ilustrei alguns desses raicais. Para quem não sabe, raicais são pequenas poesias de três versos, que elas têm 17 sílabas sonoras, que elas são originárias do Japão. Elas foram também, a gente pode chamar que elas foram abrasileiradas também, por um período aqui no Brasil, e ficaram famosas nas poesias do Paulo Leminski. E bom, eu ilustrei essas poesias dele e a ideia nossa era relançar o livro dele. Mas por outros motivos, como o livro não foi relançado, a gente tinha as ilustrações e as poesias prontas. E eu falei, ah, vamos fazer alguma coisa com isso. Então eu tive a ideia de levar o projeto para as ruas, né? Porque, para dar mais visibilidade entre o público e a arte e a literatura. Tá. Para a gente mostrar isso, vamos colocar uma foto para entender melhor o tamanho desse projeto. Olha lá. Coisa linda. Em vez de você colocar isso numa tela, você levou para a rua, para as marginais. Isso. A ideia era que, através das ilustrações que eu fizesse, o público também visse os raicais dele, né? Uma coisa estava ligada à outra. Assim como, eu falo que, assim como uma criança, quando pega um livro infantil, e ela fica admirada e se entusiasma com o que está desenhado, o que está ilustrado, ela passa a ler o livro. Então a ideia é que o público que passasse rapidamente pelas marginais se sentissem atraídos também em o que tivesse escrito através das ilustrações. Entendi. E eu já vi o seu trabalho na rua. E uma coisa que nos chamou a atenção é que ele é respeitado pelos próprios outros grafiteiros e pelos pichadores também. É. Na verdade, assim, como foi a primeira vez que eu fiz um trabalho pelas ruas, eu tive um problema só apenas com um dos murais, porque existe um código de conduta entre os grafiteiros que você não pode desrespeitar o trabalho deles, senão isso pode acontecer também com o seu trabalho. E eu desconhecia esse código de conduta, né? Era a primeira vez que eu fazia algo nas ruas. E em um dos trabalhos havia um... eles chamam de bombe. É. É uma dessas letras coloridas que eles fazem. E estava bem velha e apagada, eu não dei importância, porque eu tinha autorização do muro para fazer. E acabei fazendo a minha ilustração em cima de uma dessas letras, desses bombes. E aí aconteceu... Como chamam de bombes? Bombe. Tá. Me chamam de bombe. Ah, eu não achava que essas letras fossem também grafite. Para mim era... É. Depende do ponto de vista, né? Tá. É. Para eles é muito importante isso. Olha. E teria que ser respeitado. E quando eu estava fazendo esse trabalho, eu desconhecia isso. E como estava velho, esbotado sobre o muro, e eu tinha autorização para fazer, fui lá e fiz. Aí aconteceu que eu também fui desrespeitada no meu trabalho. Ai, ai, ai. Mas, bom, a gente chegou a conversar e esse assunto já foi resolvido. E aí não aconteceu mais. Foi só em um dos murais. Mas, a grande maioria tem sete murais aí pelas marginais, né? Ao todo eu pintei oito. Mas, tem sete aí na marginal Arthur Nonato e na marginal governadora Demar Pereira de Barros. E como é que foi o retorno do público? Você sentiu isso? Sentiu. Cidadão mesmo? Foi muito legal, porque inicialmente o meu trabalho era em quadros, né? Ou ilustrações, em desenho mesmo, em papel. E as pessoas não me conheciam. E quando eu fui levar o meu trabalho para as ruas, muita gente que não me conhecia veio falar comigo. Ou muita gente que passava ali rotineiramente pela marginal, falava, Oh, tá ficando legal. E foi acompanhando o processo, sabe? Então, foi bem bacana, assim, que eu conheci bastante gente. E o que que, para você, mudou sair da tela, né? É um espaço super pequeno comparado a um muro, né? Qual foi essa grande diferença? O que que você teve que mudar na hora de se expressar? Ah, é muito difícil. Porque quando você está fazendo ali sozinha, você está pintando, você está desenhando na sua casa, com suas coisas, você está concentrado ali e é só você. No máximo, você está ouvindo música. Mas quando você está na rua, várias pessoas passam, né? Os carros passam, buzinam. E é aquele barulho e muita gente passa e quer conversar. Então, e o desenho é ampliado. Então, você tem que ter outro olhar sobre aquilo que você está fazendo. E como é que você mede, assim, o que que você vai fazer, aonde? Como que vem essa inspiração? Ali, você pensa primeiro, aqui passa a quantidade de carro, quem vem vai dar de cara com aquele muro. O que que, você está entendendo? O lugar é uma curva, é uma reta, a pessoa vai se chocar ali, vai ver de frente o muro, vai ver na lateral. O que que você vai pôr ali? Você pensa do outro lado? Quem está passando ali? E como que vai enxergar aquele muro que você fez? Porque aquilo grava, né? Uma pessoa que sai do trabalho e vai passar ali na frente daquele muro todos os dias, vai ler aquela frase. Alguns pontos eu consegui com que fossem mais estratégicos, tipo pontos de ônibus. Outros eram muros que eram de casas de pessoas que moravam ali ou de comércios. Mas, a grande maioria, né, tinha bastante visibilidade, os carros passavam bastante, né? A marginal é um fluxo bastante de trânsito mesmo, né? Não muito de pessoas que passam a pé, mas mais de carro mesmo. Muito bem. E pra gente encerrar a conversa, tem um videozinho aí, bem rapidinho, né? Isso. Mostrando como que é feito esse trabalho. Olha lá que legal. É, o vídeo que quem fez foi um amigo meu, o Rui, que é fotógrafo. E ele me acompanhou no processo de um dos murais. Que show! E aí foi bem legal, ficou tipo um stop motion, né? Quanto tempo demora, hein? Então, às vezes eu tinha que pintar em dias esporádicos, né? Mas, em média, assim, eram umas seis tardes que eu passava, assim, no total, pintando. Às vezes mais, às vezes menos. Deve ser bem cansativo, mas ao mesmo tempo gostoso de fazer, né, Laura? É, bem gostoso. Porque você vai vendo o processo, né, a cada dia que passa. Então, é interessante. A hora que chega no final, você fala, ó, que legal, né? Eu que fiz. Então! É, imagino só. A hora que você vê tudo prontinho, né? Você bate o olho e fala, puxa, ficou do jeito que eu queria. É, você fala, dá trabalho, mas... Olha lá. No final, o resultado compensa. Eu imagino, com certeza. Olha lá. Deve ter muita gente que pede pra você, pô, faz na porta da minha casa. É, foi legal. Porque muita gente passava e vinha conversar comigo depois. É isso aí, Laura. Obrigada, viu? E parabéns, tá? Obrigada a você. Espero ver muito mais Muro Seu por aí. Com certeza. Quero continuar fazendo. É isso aí, vai fazer sim. Obrigada, tá? Obrigada a você, Mira. Você, continue aqui com a gente. Tem muito mais SBT em você. Daqui a pouco, Grupo Louca. Pra gente começar nosso final de semana. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. Agora sou judiã. Linda que eu ganhei hoje. Gostosa de andar, de correr, de andar de bicicleta também. Eu gostaria de agradecer ao diretor da Associação Comercial de Catanduva. É o Pacheco e também a Marisa. Pelo kit que eu ganhei hoje da corrida Ace Running Catanduva. E aproveitar pra convidar você aí da região de Catanduva e também de toda a nossa região pra participar dessa corrida e da caminhada, que acontece dia 23 de outubro, agora, domingo. Mais informações nos sites que estão aparecendo aqui na nossa tela. Tá bom? Tá todo mundo convidado aí, ó, pra ter um fim de semana bem bacana. E eu aproveito que eu estou aqui de pé, olha, pra mostrar o meu modelito de hoje, que é da Contramão Moda Feminina. Gostou da minha blusa? Toda rendada, olha só que linda, eu adorei, super delicada. E também uma calça preta com ótimo caimento, que vai bem, né, um coringa no nosso guarda-roupa. Dá uma passadinha lá na Contramão Moda Feminina, na Romeu Strassi, você vai ser muito bem atendida. Vai encontrar os modelos que você quer pra todas as ocasiões e, com certeza, com o preço também que você quer. Então, com certeza, passa lá. É uma parceira do SBT e você, minha parceira também, com certeza vai se tornar a sua. Agora, o estúdio já está cheio? Os meninos já passaram o som hoje aqui, com certeza, e o Grupo Louca chegou pra deixar o seu fim de semana muito bom. Tudo bem, meninos? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia com vocês? Tudo ótimo e com você? Tudo bom, tudo bem? Tudo ótimo também. Tudo bom? Todo mundo aí louco pra tocar? Estamos prontos, já. Estamos prontíssimos. Prontíssimos. Prontinho, hoje é sexta-feira. O fim de semana já começou pra vocês? Já começou. Começou muito. E o Grupo Louca começou onde? Me contem. Ó, vamos lá. Começou numa mistura de amigos. Eu e o Nando, a gente já participou de outros projetos, mas há cinco anos atrás, com churrasco, amigo, tocando o que a gente gosta de tocar, que é pagode, e tocando outros estilos em pagode, que a gente não rotula, a gente faz uma mistura de tudo, que no final tudo vira samba. Então, com essas reuniões de amigos, a gente criou o Grupo Louca e hoje a gente tá aí na estrada, já faz cinco anos já. Cinco anos já? Cinco anos. Olha só. E cinco anos sempre com a mesma formação ou vocês já eram amigos? Como é que começou? Como é que se conheceram? Como é que formou? Não, nós já somos amigos, teve algumas mudanças de formação, mas já tem um bom tempo que estamos consolidados com essa formação e acho que vai por muitos e muitos anos. Muito bem. Então, vamos lá? Vamos cantar. Vamos pra primeira. Uma música nossa, de autoria do Gustavo, do Fred Gustavo e do Renato Honorato, chama Mão Naquilo, uma música que nós lançamos esse ano também, junto com um clipe top. Clipe super bacana. Ah, eu vi o clipe de vocês. Galera que quiser acessar aí. Acesse o YouTube, entra lá pra conferir Mão Naquilo, tá? Vamos cantar? Vamos lá. Vamos lá. Agora, Grupo Louca pra vocês. Pra agitar sexta-feira, hein? Já cortei o cabelo igual do Neymar, troquei o meu carro pra impressionar. E o som ligado, o Grupo Louca já tá rolando. Já liguei pra geral e amei o esquema. É nessa pegada que a gente arrebenta. E eu tô sabendo que a mulherada já tá chegando. Todo dia é dia pra gente, não tem hora e nem lugar. Se a galera tá junto, eu já sei dizer o que vai rolar. Vai rolar curtição, vai rolar pegação, vai rolar a mão naquilo. Aquilo na mão depois da meia-noite é que o trem fica bom. Vai rolar aquilo na mão. Vai rolar curtição, pegação. Aquilo na mão depois da meia-noite é que o trem fica bom. Aquilo na mão. Vai rolar nessa sexta-feira geral, hein? Vem assim, ó. Já cortei o cabelo igual do Neymar, troquei o meu carro pra impressionar. E o som ligado, o Grupo Louca já tá rolando. Já liguei pra geral e agmei o esquema. É nessa pegada que a gente arrebenta. E eu tô sabendo que a mulherada já tá chegando. Todo dia é dia pra gente, não tem hora e nem lugar. Se a galera tá junto, eu já sei dizer o que vai rolar. Vai! Vai rolar curtição, vai rolar pegação. Vai rolar a mão naquilo. Aquilo na mão depois da meia-noite é que o trem fica bom. Vai rolar a mão naquilo. Aquilo na mão. Vai rolar curtição, pegação. Aquilo na mão depois da meia-noite é que o trem fica bom. Aquilo na mão. Vai rolar, hein? Calma, filha, hein? Eita, coisa boa! E me conta uma coisa. Quais são aí os projetos pra 2017? O que vocês aprontaram em 2016? O que vocês estão pensando lá pra frente? Olha, vou falar pra você pelo seguinte. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse aqui é o nosso segundo CQ. Ô, louco! Isso. Ó! Tá bom aí, hein? O EP, bora solteirinhas. Tão bonitões, hein? Isso, isso aí. Ó, saíram bem na foto. Estufar o peito, dá uma olhada. Todo mundo desse tamanho, todo mundo malhado, todo mundo fitness aí. Dá uma olhada aqui, ó. Segundo CD da galera. Mas, ó, pra primeiro semestre de 2017, estamos lançando o terceiro CD, que é um EP, na verdade, São seis músicas. Só que é uma coisa, assim, mais alegre. Como sempre, nós fazemos as músicas bem, bem pra cima, que chamam o EP Bora Solteirinhas. Mas, esse ano, tivemos muito trabalho, graças a Deus, mesmo com a crise aí, que a gente sabe que afetou todo mundo. Bastante show na região, bastante show em Rio Preto. Fizemos a nossa música, o nosso clipe. E 2017 promete muito. E vocês sempre começaram com pagode, desde o início? Desde o início. Sim. Nunca mudaram o estilo? Não, a gente sempre tocou pagode. O que a gente fez foi agregar os outros estilos, as outras músicas e fazer tudo em pagode. Porque a gente gosta também. Fazer uma coisa mais comercial, tudo do nosso estilo mesmo, estilo bem diferente. Porque a gente... Agradecer todo mundo, né? Rotulou de samba pop por causa disso, uma coisa popular. Tá, entendi. E nos shows também, do começo ao fim. Do começo ao fim. Você não para do começo ao fim. E como é que é o show de vocês, hein? Como é que é? Porque eu imagino, uma música dessa já é alegre, pra cima o tempo todo. Imagina como deve ser cansativo, né? Se você chegar... Puxa vida, a galera vai poder parar. Se você chegar triste numa festa e sai de lá feliz, alegre, querendo mais, viu? É isso que a gente preza. O nosso show é bem pra cima. Só músicas pra frente, animadas. Por risco de 10 minutos aí sem parar. Pra suar a camisa mesmo. É o que a gente procura levar no nosso show, é alegria, é contagiar todo mundo que vai assistir, que vai curtir o nosso show. É o que a gente sempre procura fazer. Muito bem. Meninos, agora eu tenho um desafio. Olha, essa semana aqui a gente fez um programa sobre pimenta. E eu experimentei a pimenta mais forte do mundo. Meu Deus. É uma pimenta chamada pimenta nuclear. Olha. É verdade, ela é feita em laboratório. Meu Deus. É, vocês não acreditam. Eu vou mostrar um trechinho do que aconteceu comigo aqui. E aí eu vou fazer um desafio pra vocês. Beleza. Ok? Vamos rever aí. Vai, Pia. Espera aí, eu também quero provar então. Tá, pera. Não, mas é muito pouco, gente. Não, depois eu vou pôr. Vou, fui desafiada. Pode falar, bundona, essa hora? Pode, né? Vamos lá, na língua. As duas. Ali, ali pro Bruno, ó. Vamos lá. A mais forte do mundo, eu não fiz. Tem um buraco na minha língua. O problema é se morrer. Então, você não aguentar mais. Você não aguentar mais, tchau, tá, gente? Um, dois e... Nossa senhora. Não engole. Preciso lavar minha língua. Não, cadê? Põe o restante, Mira. Nem luta. Misericórdia. Misericórdia. Prova o senhor ali agora com salaminha. Gente, não tem condições. Tem. Ela é saborosa, tá vendo, Mira? Não, é saborosa, mas é muito... Gente, arde. Você foi muito macho, Gil. Eu acho que é atômica, porque ela causa uma explosão no organismo. Ela vai ficar uns 10 minutos ainda ardendo. Até caiu meu ponto. É muito boa. Gente do céu. Que calor. Ô, Gil, você acabou de ganhar essa aqui, tá? Deixa eu colocar... Muito obrigada. Deixa eu ver um fininho aqui e vamos olhar. Gente, tá até aqui. Eu acho que eu tô me comendo. Não, mas ó, mas é isso que você falou. Arde, 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 arde. Aí passa. Ó, não, ainda tá um pouco. É, ela vai ficar ainda um tempo aí. Tá descendo. Uns 10 minutinhos, ela fica. Agora tá descendo, tá travando a garganta. Ó, tá. A língua tá amortecendo assim, ó, todinha. Nossa, mas é... Gente, encostei a língua. Gilson, como é que você aguentou? Gilson, gente, é forte demais. É a pimenta mais forte do mundo mesmo. É. É a mais forte. Gente, eu tenho que chamar o intervalo. Agora, Bia... Tomei gosto. Tomei gosto. É, e acostuma. Eu tenho que chamar o intervalo. Eu tenho que tomar esse copão de leite. Vocês três, ó, um beijo. Obrigado pela apresentação. Marcos, obrigada. Pelo convite. Meu dedo tá caindo. Hoje eu não tô sentindo mais. Não? Eu tô... Um pouquinho. Eu vou lavar a língua? Vai, Bia. Eu vou lavar a língua no intervalo? Já volto. Eu fui sair dali, fui lavar a língua. Queimou a ponta da minha língua. Agora eu quero saber, dos quatro aqui, quem é que gosta de pimenta? Olha, eu vou te falar que tem um cara aqui que a gente apelida ele de raparigueiro com... Aparigueiro Pimenteiro. Ô, louco. Já olhou pra ele. Exatamente. Eu gosto de bastante pimenta. Ele aceita qualquer desafio sempre. Ele aceita? Tudo que você fala pra ele, ele aceita fazer. No olho dos outros? Ô, louco. No olho dos outros pode, né? Não é assim não. É, né? Olha lá, que corajoso que você é, né? Joga tudo nele. Tudo que ele aceita. Tudo que ele aceita. Vamos no próximo bloco? Bora, bora. Então tá. Então vamos acabar isso aqui com música boa. No próximo bloco você vai experimentar pimenta. Primeiro. Vamos nessa. Boa. Louca, louca. Grupo louca com você no SBT e você. Vamos animar, sexta-feira. Louca, 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 louca. Que menina louca. Louco, 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 louco. Tô ficando louco. Louca, 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 louca. Que menina louca. Louco, 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 louco. Tô ficando louco. Embola já comigo, vai descendo até o chão. Vem na cabeça, meu Deus, que avião. Eu tô na área, vou me arriscar. Que tá na chuva, pra se molhar. E din, 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 din. Não tenho não. Eu sou um menino de pé no chão. Tô pela zoeira, tô pela condição. Gatinha louca, vem. Pro lado, dedinho na boquinha. Agora sobe, dá uma rodadinha. Vai, 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 vai. Pro outro, mão na cinturinha. Gata danada, deve tá na minha. Deve tá na minha, deve tá na minha. Deve tá na minha. Atenção. Pra baixo. Vou te pegar. Alô, Tiaguinho. Vai, mas devagar, não, não. Vou devagar, vai devagar. Louca, 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 louca. Louca, 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 louca. Que menina louca. Louco, 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 louco. Estamos de volta com o SBT e você, hoje com o Grupo Louca. E olha, eu vou falar que o Grupo Louca tá cheio de louco. Isso sim. Porque eu já fui louca de experimentar a pimenta mais forte do mundo. E agora o Nandinho vai ser o louco de experimentar. Você tem certeza, Nandinho? É. Estamos ao vivo, eu não me responsabilizo pela vida deste menino. Vamos ali até a nossa bancada. Nem eu, viu? Nem você, né? Você é louco? Ó aqui, ó, danada aqui, ó. Só de abrir. Pequenininha. Pequenininha? Ó o que tá escrito aqui, ó. Risco de morte. Risco de morte. É, já fiz aqui. Tô fazendo muita propaganda dessa pimenta aqui. Daqui a pouco eu vou fazer merchan da pimenta também. Música de suspense. Bombeiro. Magotona ou magotinha? Magotona. Ô, louco! Bora, já que entrou, tem que passar. Cabra é macho. Eu trouxe pão. Olha o cheiro, sentiu, né? Sente o cheiro. Não aspira não, viu? Porque aquele dia eu fiz assim, ó. Na hora que eu pus na boca. Jesus amador. Hoje eu não vou não, viu? Porque tem que... Se ele ali, ó, ele não canta mais. Pega um pãozinho aqui. Vai colocar no pão? Não quer colocar direto? Você é louco, não? Põe no pão. Põe no pão que eu vou judiar. Mostra ali pro Bruno que eu vou pôr uma gotona. Ó, Bruno, vou judiar aqui dele. Pôr aqui no cantinho pra você... Depois tem leite ali, viu? Já que ele tá dando uma de cabra macho, eu vou pôr uma gotona. Tcharam! Vai. Não vai morder o outro lado do pão, não. Ó, aqui tá aqui, viu? Ai, Jesus amado. São 12 minutos de terror. O trem é forte mesmo. Pode sair correndo se quiser, tá? Pode comer o resto do pão. Pode, pode comer o prato inteiro, pode beber o leite. Ele tá ficando vermelho, gente. É punk, não é? Não dá pra falar, né? Mas é boa. Não é saborosa? Acho que é uma malagueta, mas mil vezes mais forte. Do inferno. Pode beber o leite, fica à vontade. É feio o negócio. Mais alguém? Olha lá, o seu amigo. Nessa hora a gente vê se a gente tem amigo na vida. Não precisa falar. Só me abandona. Ah, mas você foi bem, foi bem. Ganhou o meu respeito, Nandinho. Ganhou o meu respeito. Pois eu quero um desse, hein? Quer que ele vai pegar mais um pão puro? Porque tem um pessoal aí que depois que toma umas, aí enfrenta tudo. Você sabia que isso aqui é de bolso, né? De bolso. É pocket, pocket. É pocket, pimenta pocket. Pimenta pocket. Aê, palmas pro Nandinho, corajoso. Muito mais do que um monte de cabra macho que fala que faz não faz nada, viu? É, muito bem, muito bem. Meninos, vamos passar o contato de vocês pra quem gostou do Grupo Louca, quer encontrar vocês no Facebook, telefone, celular, que precisa de namorada, aproveita, agora é o momento. Nossa, então peraí. Vai lá, Grupo Louca, onde encontra vocês, podem passar os contatos, já vou deixar em Facebook, barra Grupo Louca, YouTube, Grupo Louca Oficial, Instagram, Grupo Louca, grupolouca.com.br, telefone pra contato, 9238-9434. Ele come fimenta e ele ainda tem que falar, coitado. Você viu, né? Nossa, agora, ajuda aí o menino. Pra ver se ele tá firme mesmo com a pimenta. Isso foi um teste, tá, gente? Já tá aquecido pra hoje à noite. Ai, meu Deus. Então vamos de mais uma música pra gente encerrar. Vamos lá, só avisando a galera. Hoje Uberaba, amanhã Araraquara, vem com o Louca. Essa música que a gente vai tocar é uma mistura do que a gente faz sertanejo, com pagode, com tudo que a gente traz de alegria no nosso show. Isso aí, vambora. Grupo Louca pra vocês. Assim, ó. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. 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 Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Quem sabe vem comigo assim, ó. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Outubro Rosa. SBT e você. Meu nome é Patrícia. Eu superei o câncer de mama com muita fé em Deus. Passei por um tratamento no ano de 2014. E na descoberta foi um choque muito grande. Fiquei sem chão, mas eu confiei em Deus. E fiz tudo aquilo que era necessário fazer. As quimioterapias, as radioterapias, a cirurgia. E graças a Deus foi um sucesso. E hoje eu estou aqui para dizer, para testemunhar que realmente há esperança. A gente só precisa acreditar e ter sonhos e ficar realmente convictos da nossa cura. Eu sempre dizia que eu já estava curada. Outubro Rosa. SBT e você.